Pô, hoje, rapaziada, é um dia muito maneiro e eu tô muito, muito feliz. Daqui a pouquinho a gente vai receber a Belly Costa e vocês vão entender já já o porquê. E ela vai participar com a gente. Deixa eu até mandar uma mensagem pra ela já, pra ela falar se ela puder ir entrando já. Puder ir entrando. Belly, se estiver vendo a live, já pode ir entrando também lá no Discord, que daqui a pouquinho eu já te coloco aqui ao vivo pra gente trocar uma ideia também. Mas... Gente, tá fazendo mistério? Eu faço mistério enquanto eu vou organizando aqui as coisas, né? Seguinte, eu anunciei essa semana no Instagram e quem viu lá o Reels que eu botei, que eu faço parte agora do time da Panini, que a gente vem trazendo e vai trazer ao longo de todo o ano, diversos lançamentos, todos os lançamentos da Panini, a gente vai divulgar aqui no canal, vai divulgar nas redes sociais e hoje é a data de lançamento oficial do álbum da Copa do Mundo Feminina, tá? Então, eu fui escolhido aqui pra mostrar pra vocês, e eu vou mostrar com calma, o álbum da Copa do Mundo Feminina. A gente vai fazer aqui uma dinâmica muito legal com a Belly também, mostrando algumas das jogadoras. A gente preparou uma seleção com uma jogadora por equipe pra falarmos dessa Copa do Mundo Feminina, mas a galera já quer sorteio, né? Calma, calma. Mas eu quero mostrar agora pra vocês, primeiro fazendo o convite pra vocês também seguirem a Torcida Panini no Instagram, tá? É capa dura, tá, Douglas? Douglas, é capa dura o meu álbum aqui. Eu também tenho outro álbum, vou mostrar pra vocês. E hoje é o lançamento, então, já tá às vendas, a galera pode acessar via o Torcida Panini pra já adquirir o seu álbum da Copa do Mundo Feminina, e hoje é o lançamento desse álbum. Ó, bonitaço o álbum da Copa do Mundo Feminina. Galera já sabe também que vai acompanhar essa Copa do Mundo Feminina lá na KZTV, mas agora eu tô pra falar do álbum aqui da Panini. Estão ligados aqui, ó. Ó. Tem que ser aqui, ó. Na frente, na frente do microfone, tá? Esse capa dura que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Eu quero dar uma folheada no álbum. Eu vou folhear o meu outro, porque eu tenho dois aqui. É... Ah, ainda pode mandar cartinha pra completar a coleção? Você pode sempre entrar em contato com a Panini, que dá sim. Lá no meu post de lançamento da parceria, teve gente perguntando isso e eles responderam lá também. E eu, lógico... Pô, cara, vou te falar. Tá muito, muito bonito. Peraí. Deixa eu pegar esse outro aqui, que é mais fácil de folhear do que o capa dura, né? Esse aqui eu vou colecionar. Os meus sobrinhos, quando viram o álbum, já ficaram naquela de... Ó, deixa eu abrir aqui. Cara, tá muito, muito maneiro o álbum. É, visualmente falando, é bonitaço. Não sei se tá dando pra ver aqui. A galera quer cupom, hein, Panini? Dá o jeito aí, hein? A galera tá querendo cupom. Então, ó... A gente tem aqui... Como é o padrão, né, dos álbuns da Copa do Mundo, a página pra gente ter os estádios. Ó, aqui os estádios das sedes da Austrália e aqui Nova Zelândia. Tá vendo? Austrália e Nova Zelândia. Vamos ver a página do Brasil. O Brasil tá num grupinho complicado, né? O Brasil tá no grupo F com Jamaica e Panamá, além da França. Esse aqui é o álbum... Esse aqui é a página do Brasil, ó. Página do Brasil, página 56. Ó, aqui, ó. Tem a Tamires aqui, tá ligado? E... É, essa tosse foi da minha mãe lá no sofá, né, cara? Então... A galera mandou aqui no chat, sai tosse. E eu tenho várias figurinhas. Várias figurinhas pra mostrar pra vocês. Pra gente poder abrir aqui e fazer também, junto com a Belly, daqui a pouquinho, uma seleção dessa Copa do Mundo feminina, tá? É... Ah, e eu quero... Deixa eu ver se tá separado aqui. Onde é que tá? Porque eu já tinha separado. Porque eu já tô com várias figurinhas, né? Pô, na moral, eu achei bonitão o mascote dessa Copa do Mundo, tá? A mascote dessa Copa do Mundo. É a Tazune. Deixa eu pegar aqui a Tazune. Inclusive... Inclusive, já tenho duas aqui, ó. Brilhante da Tazune. Se liga. Ó. Tá dando pra ver aí, ó. A Tazune que é uma espécie de... Uma espécie, eu chamar assim, de pinguim que tem na Nova Zelândia. E ela é a mascote dessa Copa do Mundo. E como ela tá brilhante, bate o sol, fica difícil de ver aqui. Mas aí eu já vou colar depois no meu álbum de figurinhas. E eu vou chamar a Belly pra gente fazer uma parada super maneira aqui na live. Mas antes, como todo mundo... A galera vai se pôr luzinho privilegiado pela Panini? Duas! Se eu mostrar pra vocês aqui o que eu tenho de figurinha... Mais do que duas, tá? Mais do que duas. Mas antes de eu mostrar as figurinhas aqui... Quem não gosta de abrir figurinha? Quem não gosta de abrir figurinha? Essas aqui... Os meus sobrinhos abriram antes de mim. Ele falou assim, eu quero abrir a figurinha. Eu falei, beleza. Vamos abrir então aqui, ó. Vamos abrir aqui a figurinha. Abrimos o primeiro pacote. Clara Bull, da Alemanha. Mille Bright, da Inglaterra. Diana Ospina, da Colômbia. Ana... Rapaz, como é que fala aqui? Ana Maria Tnorogortievich. Mais uma brilhante, ó. A gente tem alguns destaques também de outras seleções. Obrigado aqui, Yuri Branco. Tamo junto, Menor. Obrigado pelos 17 meses. E temos uma sueca, a Filippa Angeldal. Filippa Angeldal. Agora eu vou abrir um com vocês. Vamos abrir um juntos. Vamos abrir um juntos aqui, ó. Vamos abrir, ó. Abrindo. Pô. Ó. Da Alemanha. Alexandra Pop. Será que vai sair alguém do Brasil nesse... Nesse pacote? Da Is... Do Vietnã. Fan Hai Yen. Fan Hai Yen. Sa... Mais uma em destaque aqui, ó. Saki Kumagai, do Japão. Essas aqui são as figurinhas Beyond Greatness, né? Que tem também no álbum. Da África do Sul, Bugenka Gamedi. É... E aqui temos também... Ah, esse não dá pra falar. Esse nome não dá pra falar. Sem brincadeira. Aqui. Aqui. Deixa eu tentar dar um foco nessa câmera. Pô, desculpa. Não dá. Deixa eu botar aqui o foco automático. Porque esse aqui vocês no chat vão ter que falar. Sem brincadeira. Vocês no chat vão ter que falar esse nome aqui. Não sou eu, não. Vocês, ó. Acho que agora vai dar pra dar um foco, ó. Quero ver falar. Fala aí, ó. Do Vietnã. Mais uma figurinha que nós tiramos hoje aqui, tá? E eu vou abrir mais. Eu quero abrir mais pacotes. Eu quero abrir mais pacotes. E, ó, você pode já adquirir o seu. Só entrar em contato aí. Procurar Torcida Panini no Instagram. E nas bancas também. Que a partir de agora vão estar nas bancas. Vai estar disponível pra todo mundo poder adquirir o álbum. De figurinhas da Copa do Mundo Feminina. Que começa no mês que vem, tá? Começa no mês que vem. Mais um pacote que a gente abre aqui, ó. Costa Rica. Melissa Herrera. Temos da Suíça. Nadine Risen. Nadine Risen. Da Suíça. Deixa eu abrir mais uma aqui. Da Coreia do Sul. Shim Seon. Shim Seon. Lembrando, a Copa do Mundo Feminina acontece na Nova Zelândia e na Austrália. A partir do próximo dia 20 de julho. A partir do próximo dia 20 de julho. Então, a hora de começar a colecionar é agora, tá? Pra fazer o seu bonito também. Temos aqui. Imane Saúde do Marrocos. E saiu uma de uma seleção favorita. Trinity Rodman. Dos Estados Unidos. Eu vou abrir todos os pacotes aqui até sair alguém do Brasil. Mentira. Eu não vou fazer isso, não. Mas eu vou abrindo o pacote aqui. Tá? Eu vou abrindo o pacote aqui. Porque, graças a Deus, a Panini me entupiu de pacote de figurinha, irmão. Do jeito que eu gosto. É... Tá com repetida, eu troco. Olha a Tchirigone... Ah, quando eu falei pra vocês que era difícil falar o nome, ó. Ana Maria Tchirigorcevic. Costa Rica. Maria Paula Salas. França. Sempre forte a França. Baltimore. Baltimore. Felicitas Bruch, da Alemanha. E da Costa Rica, Caterine Alvarado. Bom, eu vou abrir mais um pacote aqui. E depois, a gente vai fazer uma dinâmica muito legal. É... Junto com a Belly. Em cima da Copa do Mundo Feminina, tá? Galera, quer mais dois? Galera, quer mais dois? Mais dois pacotes de figurinha. Mais dois. Pera aí. Eu sempre tenho um medo, cara, de rasgar as figurinhas. Galera, quer mais três pacotes? É que eu tô com pouco pacote pra abrir, gente. Tô com pouco pacote. Papo de assim, de uns... Aqui acho que tem 25. Até sair Brasil. Tomara. Vamos ver, então. Os caras querem pacote até sair o Brasil, né? Beleza. Abre mais. Vamos ver, ó. Tatiana e Pinto aqui de Portugal. Abre logo tudo, então, né? Ashley Hatch, dos Estados Unidos. Das Filipinas, Alice Barker. Da Suíça, Geraldine Reuteler. E Frida Leonhardsen. Ah, aqui, ó. Essa aqui tá na minha seleção. Tá na seleção que eu e Belli montamos. Então, eu vou deixar separada aqui. Porque eu já abri algumas. Em que eu consegui encontrar jogadoras da seleção. Jogadoras da seleção que a gente vai lançar. E essa jogadora aqui... Ah, não. Assim. Ela está na nossa seleção. Tá? Da Noruega. Beleza. Beleza. Boa. Boa. Assim vai ficando bonito. Assim a gente vai completando o nosso álbum de... De jogadoras que a gente selecionou. Eu quero só reforçar. Se o Gílio puder colocar aí... O Gílio que é o meu moderador. Puder colocar no chat aí o Instagram da... Da Panini. Tá? Hein, Gílio? Se você conseguir colocar aí o Instagram da Panini para a galera seguir... E a galera... Deixa eu mostrar aqui de novo. Tá aqui, ó. Para a galera seguir. Hoje é a data de lançamento oficial do álbum da Copa do Mundo Feminina. Austrália e Nova Zelândia 2023. Obrigado, Gílio. Galera clicar aí. Dar aquela engajada. Colar lá. Que... Que fica muito maneiro. Show? Boa. Para vocês seguirem também a página da Panini lá no Instagram. Eu vou abrir... Será que eu vou conseguir Brasil, gente? Aqui saiu... O capa dura... Cara... O layout está muito bonito, cara. O troféu da Copa do Mundo Feminina é maravilhoso, cara. Olha aqui, ó. Obrigado pelos 18 meses aqui. Del Piero, hein. Ó. Está muito, muito bonito. Tá lindo. E eu vou te falar. Eu não sei que... Que molezinha é essa que a Panini está dando para a galera. Que ainda vem umas figurinhas aqui dentro, tá? Ó. Vem umas figurinhas aqui dentro ainda, hein. Então... Colher de chá para a galera, tá? Cola aí. Wang Shuang da China. Jogadora de Zâmbia. Eu vou abrindo. Mais uma do Japão. Duas do Japão, hein. Estou quase fechando o Japão já, hein. Mais duas japonesas aqui. Cadê? Eu vou... Eu vou abrir mais dois. Abro mais dois e aí a gente faz a nossa dinâmica, tá? Deixou lá. Torcida Panini para a galera seguir lá no Instagram. E é um. Panamá. Salafá. Austrália. Sempre favorita. Kira Coney Cross. Dinamarca. Sofia Svava. E Nova Zelândia. Mais uma brilhante aqui, ó. É bonito, hein. Vou te falar. As brilhantes são sacanagem, cara. As brilhantes são sacanagem. E agora vamos abrir mais um. Porque eu não consigo parar, cara. Eu não consigo parar de abrir. Tá ligado? A parada é absolutamente, assim, viciante. Então você que tá ligado com a gente, ó. Isso. Boa, Julião. Agora você fez bonito. Já tá aí, ó. Pra galera garantir o seu álbum da Copa do Mundo Feminino. O comentário está fixado no chat. Irmão. Irmão. O que que tá... Essa aqui veio pesada, hein. Veio pesada. Beyond Greatness. Que são as figurinhas especiais. Pauline Perrô Manhã. Dourada. Dourada não é. Brilhante. Japão. Brilhante. Tudo isso no mesmo pacotinho. Aí veio Colômbia. Pô, essa aqui é muito maneira. Olha só, cara. Essa aqui é do Beyond Greatness, né. Essas aqui são espetaculares. E veio mais uma de Zambia. Ah, e tem essa outra figurinha aqui, né. Que você pode baixar o app pra fazer a sua coleção digital também, né. Você ganha o envelope digital. Todo o pacote vem esse aqui também. Você faz aqui a leitura do QR Code. Pode ganhar seus envelopes digitais. Baixando o aplicativo. Colando lá também. Beleza? Eu vou abrir mais um. E aí... E aí... Nós vamos continuar. Essa daí tu guarda num plástico. Irmão, quero saber da figurinha do Brasil. Também quero, parceiro. Mas eu fui à fábrica e eu posso comprovar pra vocês. A Panini produz o mesmo número de figurinhas de todos... Né. De todos os países e de todas as jogadoras. É o mesmo número. Não tem... Não tem essa. Ah, tem menos figurinha da Marta. Não. Tem o mesmo número de figurinhas da Marta. O mesmo número. Veio mais uma brilhante aqui do Canadá. Veio mais uma de Zâmbia. E veio o Michele Amor. Da Nova Zelândia. Tá? Ó, eu vou abrir mais um pacotinho. E depois eu vou mostrar só pra vocês ficarem de cara com o que a Panini me mandou. Cara, tá vindo brilhante em todos os pacotes, hein, irmão. Só isso que eu tenho pra falar pra vocês, hein. Ian Feldkamp. Da Alemanha. Mary Fowler. Da Austrália. Deutsche Fußball Bund. Brilhante da Alemanha. Bonitaça também. China e Dinamarca. Eu vou mostrar. Olha o que que eu já tenho aqui. Vocês acham que tá faltando figurinha pra mim? Vocês acham que tá faltando figurinha pra mim? Do álbum da Copa Feminina? Vocês acham que tá? É porque eu boto na... Eu jogo na cara mesmo, irmão. Eu jogo na cara mesmo. Tá? Eu jogo na cara mesmo. Então, assim... Esse aqui, logicamente, não é o meu álbum de repetidas, tá? Mas tem repetidas aqui. Então, quem quiser trocar, pode trocar. E nessas que eu já tenho, já tenho algumas do Brasil, tá? Galera, tá falando que queria ver a Duda? Aqui tem a Duda. Aqui tem a Duda. Toma. Toma. Isso é Brasil, tá? Isso é Brasil. A Tamires eu ainda não tirei. A Tamires eu ainda não tirei. Eu vou abrir mais um pacote só. Só mais um pacote. Porque agora, na abertura de pacote, vai vir Brasil. Aqui na live. Diretaço. Ao vivo. Barracks, Vand? Por enquanto, não. Não veio. Não veio, não veio. Bom. É o seguinte. Deixa eu mostrar novamente o álbum para vocês. E, novamente, convidar todos. Tá aí, fixado no chat. Para vocês, pô, comprarem e colecionarem, tá? E colecionarem. O chat é demais. Vai assim, mais um, mais um, mais um. E colecionarem o álbum de figurinhas da Panini. Da Copa do Mundo Feminina. Tá lançando hoje. Lançando hoje. Capadura. Lindo, cara. É bonitaço. De verdade. É muito, muito bonito. E, pô, vocês têm que... Mais três e vem a Marta, a galera falou. Mais três e vem a Marta. Então, eu vou aqui. Um. Um. Bora, é agora. Não. Não veio a Marta. Não veio a Marta. Vocês estão me secando aqui. Eu preciso... Eu quero mostrar mais, cara. Eu quero mostrar mais. Sorteia o meu álbum. Não. Não vou sortear o meu álbum. A gente pode ir junto com a Panini aí e dar um... Se vocês... Se vocês pedirem bastante no chat... É... Para a Panini lançar um sorteio aqui, de repente a Panini lança aí para os subs. Pô, pede assim. Aí, Panini. Pô, bota uns álbuns aqui na live do Luizinho, pô. Na moral. Qual é a Panini? Dá aquela moral aí. Entendeu? Mas... Ó... Ih, olha quem veio aqui. Sam Kerr. Essa daqui é craque da pelota. Dá para ver? Craque da pelota. Essa é lendária, tá? Essa aqui é lendária. Essa mulher joga muita bola. Vai estar na Copa do Mundo. Assim, a gente espera. Mais uma figurinha brilhante aqui, ó. Alexandra Pop. Craque também da Alemanha. Craque também da Alemanha. E a gente tem mais um álbum de figurinhas. Mais um pacote. Mais um pacote. Para sair a Marta. Se não... Só... É agora, hein? Vocês do chat vão escolher. Mão esquerda. Assim, ó. Esquerda, direito... Não, esquerda, meio ou direita? Esquerda. Pacote do meio ou pacote da direita? Esquerda, pacote do meio ou pacote da direita? E aí? To the left, to the middle ou to the right? The left, the middle ou the right? Tá? Ó, ganhou o meio, tá? Ganhou o meio. Vocês são também aqueles que ficam olhando assim, contra a luz, para ver se dá para descobrir alguma coisa? É agora, hein? É agora. É agora. Aqui temos... Ai, não saiu na primeira. Roselyne Elioessan, do Haiti. Não saiu. Não saiu na segunda. Sofia Jacobson, da Suécia. Não saiu na terceira. Gras-Geor, da França. Não saiu na quarta. Essa está virada para mim. Johanna Hittgen-Keynerid, da Suécia. E também não saiu na quarta, porque temos aqui Carolina Arias, da Colômbia. Tá? Carolina Arias, da Colômbia. Bom, é... Estava lá da esquerda, né? A galera falou que estava nessa daqui, né? Então vamos ver se não estava nessa aqui, ó. Pronto. Eu não tenho compromisso com... Com tempo, com nada. Só quero abrir uma figurinha para ver se eu vou conseguir alguma jogadora do Brasil até lá. Vamos ver. Não quero saber. Pronto. Abri mais um pacote. Comigo é assim, irmão. Comigo é assim. Irene Lungu. Zâmbia. Filipinas. França. Ó, essa é a craque, tá? Wendy Renard. Ó, fala aqui, mãe. Fala alta. Só fala. Abre essa aqui. Vim Brasil. Aqui. Minha mãe falou para eu abrir esse pacote que vai vir Brasil. Wendy Renard. Crack, da França. Aqui veio África do Sul. Melinda aqui é ET. Ih, veio Brasil nesse! Já tinha vindo Brasil nesse, hein? Veio Brasil. O chat falou. O chat conhece. Antes de abrir o pacote que minha mãe falou. Veio Brasil. Veio a Lauren. Tá aqui, ó. Veio a Lauren. Brasil, ziu, ziu, ziu. Isso é brasa. Isso é brasa. Tem que respeitar o Brasil. Mãe, só por respeito a você eu vou abrir esse pacote. Porque já saiu Brasil. Mas por respeito a você eu vou abrir esse pacote porque pode vir mais uma jogadora da seleção. Mas assim. Tá? Só porque mamãe pediu a gente tem que fazer, né? E se não vier eu já vou falar que a senhora não sabe absolutamente nada de figurinhas. Tá? Espanha. Caramba. A Bethany Mead, né? Tá aqui também em destaque. Tem uma figurinha brilhante dela. Acabou se lesionando, né? Mas mãe, não veio Brasil não, tá? Veio Portugal. Veio Itália. Beleza. Minha mãe também. Nós somos portugueses também. Então ficou bom pra gente também. Ó, o seguinte, tá? Qual que é a pegada agora? A gente tá aqui com a Bele. E a Bele vai participar agora com a gente. A Bele que vai fazer parte da nossa cobertura também na Copa do Mundo Feminina lá na Cazé TV. A gente tá aí às vésperas da competição. E estamos numa expectativa imensa pra que a gente possa fazer uma super cobertura da Copa do Mundo Feminina na Cazé TV. Deixa eu botar aqui o volume no mic da Bele que tá com a gente. Bele, pô, seja muito bem-vinda. Peraí, peraí, não fala ainda não. Peraí que eu fiz besteira aqui. Agora vai, agora vai. Pronto. Bele Costa tá com a gente. Galera que acompanha a Cazé TV já conhece a Bele. Galera que acompanha aí o futebol brasileiro, o futebol carioca e toda a cobertura do Flamengo também já conhece a Bele. Tudo bem, Bele? Seja bem-vindo aqui à live. Obrigado, viu, por aceitar o convite pra participar conosco. Peraí, meu querido amigo Luizinho. Muito boa tarde. Boa tarde à galera também que tá acompanhando a gente. É um prazer, né? Prazer meu tá aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vambora. Eu tava acompanhando aqui. Eu tô só vendo. Você abrindo todos os papostos e cedendo absolutamente todos os comentários no chat. Eu sou muito... Eu sou muito soft, Bela. Cara, qualquer pessoa fala assim pra você. Abre mais um. Você. Tá bom, vambora. Vamos abrir mais um. Simplesmente. Muito bom. Ô, Bele, porque assim, pacote figurinha, assim, aquela coisa. Pô, abre mais um. Pô, como se fosse ruim abrir mais um, né? Pô, é maravilhoso, né? E o melhor é que, assim, a expectativa de achar a Marta também foi sensacional, né? Então, não tem como. Agora, vou falar pra vocês. Que álbum. Lindo demais. E esse troféu também. O troféu da Copa do Mundo tá muito bonito, né? O design, tudo. Tá bem bacana. Tá bem diferente. Muito bonito. A capa tá muito linda. Esse álbum tá sensacional. Olha só. O Pedro Júlio acaba de fixar um comentário, tá? Aqui no chat. Ele fala. Atenção. Se esse post da Panini bater 500 likes, vai ter que ser agora. A Panini vai mandar um álbum pra gente sortear aqui na live, tá? Ele acaba de fixar esse comentário. Então, quem ainda não foi nesse post e curtiu, vá agora e curta, tá? Vá agora e curta. O post lá, batendo 500 likes, a gente vai sortear um álbum. E eu vou fazer o seguinte. Como a Belly tá participando com a gente hoje, esse daqui eu vou guardar pra Belly. Quando eu encontrar a Belly, eu vou dar este álbum aqui para ela, tá? Mas eu estou vendo que você está meio apertado, né? Não, peraí. Aí não dá, né? Não, aí não dá. Aí eu vou dar meu. Exatamente. Aí é um exagero. Aí é um exagero. Deixa eu só tirar aqui o alerta, quando apareceu o alerta. Abre agradecendo ao Ralandinho pelo Prime. Mas quando ele lançou o alerta, apareceu no seu rosto ali a geladeira velha. Mas agora não vai aparecer mais, porque eu acabo de tirar ali o ícone do alerta. Então esse álbum aqui vai para a Belly, que participa conosco. E aí, né, Belly? Vamos explicar pra galera que a gente... Qual que foi a brincadeira, a dinâmica que a gente preparou aqui pra fazer? A gente selecionou juntos, né? E contamos também com o apoio de todo o nosso time de produção da Live Mode, da Casé TV. Galera que nos ajudou também a selecionar uma jogadora por país, no máximo, né? Assim que a gente selecionou essa seleção que a galera vai ver a partir de agora. Escolhemos uma jogadora, no máximo... Ah, peraí, que quando eu mexo assim, acaba saindo também. Beleza, agora voltou o rosto da Belly, ó. Uma jogadora... É porque é isso aí, gente. Eu não sei que o mexo aqui às vezes desaparece, mas está tudo certinho. Vamos lá, Belly, pra gente... O galera tá falando que minha luz acabou, Luizinho. Não, a culpa foi minha. A culpa foi minha. E aí a gente selecionou uma jogadora por país pra gente poder montar a nossa seleção. Vamos começar a mostrar pra galera? Pode ser? Bora lá. Bora lá, vambora. Vambora aqui, ó. Bom, a primeira jogadora que selecionamos é a goleira da Alemanha, Berger. E... Cada uma dessas jogadoras que a gente foi colocando por aqui tem, pô, assim, currículos espetaculares, né? São todas elas jogadoras de destaque. Ana Katrin Berger, goleirana do Chelsea. Sim. E ela quase... Pode falar. Ela quase venceu o prêmio como melhor goleira, né? Exatamente. Ela ficou disputando com a Chilena, Cristiane Engler e a Mari Erps que ganhou, né? Do Manchester United. E a gente... Eu fiquei muito na dúvida. Eu confesso que eu fiquei muito na dúvida pra escolher. É. E assim... É porque assim... A gente tem que escolher de acordo com os outros países também. Então a gente não pode queimar a largada num país aqui agora e perder a chance de escolher essa outra jogadora mais à frente, né? Ou uma jogadora desse país mais adiante. Por isso que a gente fica nessa. Vamos aqui pra gente continuar? Pra mais uma. Essa é a melhor do mundo. Não esquece. Essa daí é a Lucy Bronze. Essa é diferenciadíssima, né, cara? Essa é uma das melhores jogadoras da história do futebol feminino. É. Da história do futebol feminino e também da história da Inglaterra, né? Assim, ela é absurda. Ganhou, inclusive, prêmio de melhor jogadora da UEFA em 2019, 2020, se eu não me engano. É muito premiada e também tem uma história muito vasta na seleção, né? É. E aí a galera fica, né? Ah, se fosse melhor seria a Lucy Ouro. Não. Essa aí é craque. Fora, pô, faz gol pra cacete jogando pela lateral. Assim, ela é espetacular. É uma das melhores jogadoras da história do futebol feminino. Ah, e essa daqui... E numa posição difícil também, né, Luizinho? Numa posição difícil. Porque não é tão fácil assim você fazer. É, agora... Agora acho que deu uma travadela. Deu uma travadela ali na... Deixa eu mexer aqui rapidinho. Que deu uma travadinha lá no... No Discord, por onde a gente tá recebendo a Belly. Então, vamos ver se a gente consegue retomar aqui. Ela saiu, vai voltar já já. Mas é o que ela tá falando, né? A Lucy Bronze joga no Barcelona. Tá se recuperando aí de uma lesão que ela teve no joelho. Se machucou em abril. Mas é uma das grandes craques. Melhor jogadora do mundo já. A Lucy Bronze da Inglaterra. A gente acabou queimando aqui a nossa escolha com... Com a Inglaterra agora. Queimou uma escolha com a Inglaterra já aqui. Eu já até... A gente já até colocou aqui antes. Eu vou só esperar a Belly voltar pra gente poder... Subir a imagem com ela também. Deixa eu ver se... Se a gente consegue recuperar a imagem da Belly. Ah, voltou. Voltou, voltou. Tá tudo certinho. Voltou. A Belly já tá de volta aqui com a gente. A gente já colocou aqui a Wendy Renat. A Wendy Renat, que eu já tenho até figurinha. Vocês viram tirando aqui a Wendy Renat. Essa é uma jogadora... Eu quero, hein? Ela é histórica. Ela é histórica. Essa aqui eu tenho duas, viu, Belly? Essa aqui eu posso dar uma figurinha pra você também nessa, tá? Obrigada. Essa daqui, cara. Ela é simplesmente uma das melhores também de todos os tempos. Capitã da França. Capitã da seleção, é. Ela tinha... Porque ela não ia jogar a Copa do Mundo, né? Ela teve um problema lá com a Corrine de Acre. Com a técnica da França. Ela falou, ó, enquanto ela continuar, eu não vou ficar. Não quero criar distrações. E ela saiu e voltou, né? Vai jogar a Copa. Ela anunciou, né? A aposentadoria da seleção francesa em fevereiro. E aí, clima... Cria todo esse clima, né? Antes da Copa. Meses antes da Copa. Mas, pelo que parece, vai voltar e vai jogar a Copa do Mundo. É. E é uma zagueiraça, cara. É presença gigantesca. Vinda da Holanda. Dominique Jansen. Jogadora do Wolfsburg, hein? Vai estar amanhã, esse sábado, na KZTV. E vou te falar. Teve uma situação. Eu estava pesquisando também, né? Para poder, óbvio, passar vergonha aqui. E aí, eu estava pesquisando que em 2021, quando a seleção da Holanda jogou contra a seleção brasileira, a Jansen, né? Fez gol. E os brasileiros não culparam, né? Fizeram vários comentários falando. Zoando, né? Pelo nome dela ser Jansen, né? A pronúncia não é Jansen. Jansen é a gente que pronuncia. Exatamente. A galera não aguentou e ficou zoando também. E a gente avança aqui. A nossa seleção vai jogar num 4-3-3 ofensivo, tá? Ofensivo. Porque a Rolfo, a Fridolina Rolfo, da Suécia, ela joga na lateral, joga de ponta. Ela é, assim, artilheiraça. Ela é uma... Se você olhar, por exemplo, o mapa de calor na temporada dela, ela que joga também no Barcelona, e vai fazer a final agora contra o Wolfsburg, que é o ex-time dela, é impressionante o quanto que ela vai e volta. Eu não tenho a figurinha dela, ainda não consegui tirar a Rolfo, infelizmente. Não tirou ainda? Não tirei a Rolfo. Vem da Suécia, não tirei. Em breve teremos. Em breve teremos a Rolfo por aqui. Vamos para o meio campo? Bora. Vamos embora. Artil. Ah, essa eu acabei de tirar. Acabei de tirar aqui, ó. Frida Leonardsen Mannum. Jogadora do Arsenal, hein? Gosta do 4-3-3, Belly? Eu gosto. Eu gosto. Acho que é o... É uma boa configuração. Também tá ali... Jogamos tranquilinho, né? O 4-3-3. Eu não gosto muito de inventar, não. Sinceramente, 4-3-3 mora no meu coração. Tá tudo certo. Vamos continuar no meio campo? Alexia Puteias. Tá aí. Essa jogadora teve... Essa é a melhor do mundo, né? Ganhou os últimos dois prêmios de melhor jogadora do mundo, mas ainda existe uma... Tem uma lesão grave, né? É, existe uma dúvida. Ela voltou agora, fez gol até contra o Madrid. Existe uma dúvida. Também tem problemas com técnico, tem problemas com a federação, a Alexia. Mas se jogar realmente a Copa do Mundo, essa é candidatíssima a melhor jogadora da Copa, né? Ela tá voltando de lesão, lesão de ligamento, mas é uma craque, né? Eu acho difícil, assim, eu até entendo porque existem esses problemas entre federação, jogadoras, jogadoras que acabam tendo alguns desentendimentos, como até a Renard da França teve, né? E até anunciou a aposentadoria. Mas a Alexia foi eleita a melhor jogadora do mundo. Então imagina não contar com ela numa Copa do Mundo, né? Acho difícil. Acho que nesse momento as desavenças têm que ser colocadas de lado. Mas a questão da Alexia também é que ela teve uma lesão ligamentar grave. Então complica um pouco, né? Vamos ver como é que ela vai chegar. Porque não é só tratar da lesão. Tem também a evolução física, a condição física pro jogo, ritmo de jogo, né? Então tem tudo isso. É, e aí, gente? Vamos. Ela tem que estar, né? Desculpa, ela tem que estar. Ela tem que estar. Marta, simplesmente a rainha, ok? A rainha está na nossa seleção. É a jogadora do Brasil que escolhemos. Já viveu a melhor fase? Se não tivesse, a gente estaria maluco, né? Exatamente. Já jogou. Também teve uma lesão de ligamento, né? Verdade é essa. Mas... E eu posso botar inveja na galera? Posso? O que você acha? Ou é... É sacanagem? Não, não, bota. Não, não, bota, bota. Um pouquinho. Vai, vai, vai. Eu tenho aqui a figurinha da Marta. Ok? Tu vai me dar. Não. Não, eu só tenho... Eu só tenho uma figurinha da... Essa daqui, eu só tenho uma figurinha da Marta. E eu tenho a outra brilhante de Marta também. Eu tenho... Pô, tá brincando. Eu tenho também a figurinha brilhante da Marta. Deixa eu... Eu vou até trocar a câmera rapidinho, só para mostrar para a galera, que essa aqui tem que mostrar em destaque, ó. Aqui, ó. Ah, linda demais. Ó. Essa aqui é... É tiração de onda. Pô, e eu torço... Cara, vai ser a última Copa dela, né, Bely? Então, assim, é aquela chance que a gente tem de... Pô, a torcida pelo melhor resultado possível. A gente vai estar transmitindo, mas por ela também, né? Que é esse ícone da história do futebol, né, cara? Exatamente. Óbvio que a gente quer muito o título, né? Por ser nosso país. Mas, assim, eu acho que pela Marta também teria um simbolismo completamente diferente. É um gostinho também de agradecimento, sabe? Por tudo que ela já fez. Então, assim, eu torço muito para que o Brasil evolua e, assim, cresça muito na Copa do Mundo. A gente sabe como a Copa do Mundo é uma competição, né? Muito difícil. A gente sabe também como as seleções europeias vêm dominando também. Apresentam o futebol muito acima, né? Mas, sinceramente, eu queria muito que a Marta pudesse ter a melhor Copa do Mundo dela agora, em 2023. Pô, se a Casa TV... Se a Casa TV transmitindo, imagina só a gente chorando de emoção com a Marta, né? Meu Deus. Não, eu não ia aguentar. Eu já vou logo aqui antecipando. A quem quiser que eu me segure num eventual... Acho que já vai ser difícil me segurar até numa despedida, seja em qual fase for. Por toda a trajetória, como falou a Bélia aqui da Marta, mas, assim, se for com o título, esquece. Esquece. Seis vezes bola de ouro. A maior jogadora, né? A melhor jogadora da história do futebol feminino. E só lembrando para a galera que tem aqui um... A gente está fazendo essa live de hoje aqui, reforçando para todo mundo que hoje é o dia do lançamento do álbum da Copa Feminina. Que a Panini traz para a galera. Tem um comentário fixado aqui no chat para a galera curtir lá, que se a gente bater 500 likes nesse post da Panini, vai rolar um sorteio de um álbum aqui. Vamos entregar um álbum para alguém que é membro ou que está seguindo aqui. A live está acompanhando a live. Sam Kerr. Essa eu mostrei também. A gente chegou a tirar a figurinha dela. Eu também tenho a figurinha brilhante aqui da Sam, que é também um... É genial, né? Essa daqui é uma das grandes estrelas da Copa do Mundo, né, velho? Sim. Do Chelsea também, né? Tem uma história no Chelsea, tem uma história também na Copa do Mundo, na seleção australiana. Ela é demais, né? É uma das que promete também nessa Copa do Mundo. E... É, o cara falou assim que a minha mão estava na frente do rosto aqui. Deixa eu mostrar de novo aqui. Ela é muito craque, tá? A Sam Kerr. Ela é muito craque. Ela é muito craque e... A Austrália também sempre foi uma força no futebol feminino. A maior artilheira da história da seleção. Vamos ficar de olho nela. Avançando para... Essa dispensa apresentações. Eu ainda não tirei brilhante dela. Eu acho que tem uma brilhante dela também. Alex Morgan. A seleção dos Estados Unidos é a mais forte e a grande favorita de novo, né? Então... E essa aqui é a principal craque da seleção. Ela, Megan Rapinoe, Rapinoe, mas essa daqui... Eu, particularmente, sou fanzaço dela. Eu também. Ela já foi eleita a melhor jogadora dos Estados Unidos, né? Tem toda a sua história na seleção americana. E realmente, assim, dispensa comentários. Óbvio que a gente não quer também dar muita moral, né? Não vamos, isso. Boa. Não vamos dar moral dessa forma, entendeu? Mas a gente precisa falar aqui da qualidade da Morgan. Ela é absurda. Sempre está entre as melhores. Sempre está disputando também como melhor jogadora. Já foi eleita como melhor jogadora dos Estados Unidos. Tem uma história, né? E realmente, os Estados Unidos chegam como favorito mais, eu acredito, no Brasil. O bó. E aí, a galera perguntou aqui no chat. É uma jogadora por seleção nesse time? Exatamente. Máximo de uma jogadora por seleção. Por isso, a gente montou essa seleção bem diversa. Até para que vocês se conheçam mais das figurinhas da Copa do Mundo. Das figuras dessa Copa do Mundo. Que começa no próximo dia 20 de julho. E a Alex Morgan, sabe aquele instituto IFFHS, aquele Instituto da História Estatística do Futebol? Colocou ela na seleção do século como uma das melhores jogadoras. E para a gente fechar... Fez gol contra o Brasil, né? Nesse ano. Isso. No X-Belief Cup. Perfeito, né? E o Brasil, eu achei que jogou melhor nas duas últimas partidas. O Brasil vem de bom resultado contra a Alemanha. E um jogo duro contra a Inglaterra, campeã da Europa. Esse foi o último ensaio da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. E para a gente fechar, aqui temos a Cissat Ochoala, da Nigéria. Jogadora do Barcelona. Essa eu também já tirei a figurinha aqui antes. Eu fui abrindo alguns pacotinhos. E já tirei aqui a atacante do Barcelona também. Para a gente fechar a seleção, Bely. Impressiona, né? São 38 jogos na temporada. Temporada 2022-2023. 27 gols e 7 assistências. Tem que respeitar. Joga pouco, né? Joga pouco, né? Dia 20 de julho começa a Copa do Mundo Feminina lá na KZTV. E hoje a gente está marcando o lançamento do álbum da Copa do Mundo Feminina. E eu quero te agradecer demais pela participação aqui. A gente montou a seleção então com Berger, Lucy Bronze, Renard, Jansen e Rolfo. Manon, Alexia e Marta, Sam Kerr, Alex Morgan e Assisat. Assim ficou a nossa seleção. Seleção do século. Boa. A gente sabe de tudo. Perfeito. Instituto nada. Quem sabe é a gente. Instituto Bely e Luizinho. Beleza. Bely, obrigado, tá? Um beijão para você. Valeu demais pela participação aqui. Valeu. Beijo, meu querido. Beijo para a galera que está acompanhando a gente. Valeu. Valeu. Obrigado demais a Bely que participou conosco e veio marcar também esse lançamento. do álbum da Copa do Mundo Feminina. Beleza, galera? Já procura aí o torcido da Panini. Já começa a se movimentar para comprar o seu álbum da Copa do Mundo Feminina que está chegando. A gente está aí há um pouquinho mais de um mês, a partir do dia 20 de julho, o início da Copa do Mundo Feminina. E eu estou muito, muito feliz em ter sido parte aqui desse lançamento da Copa do Mundo Feminina aqui para o Brasil junto da Panini. Beleza, galera? Ah, não vende o álbum. Você quer que você quer pegar o álbum com todas as figurinhas? É isso que você quer? Nem eu, nem eu que sou patrocinado, parceiro da Panini, consegui todas as figurinhas ainda? E eu estou cheio de figurinha aqui. Mas ainda não consegui todas. Vou ter que trocar. Eu estou precisando de gente para trocar figurinha. Está lançado hoje o álbum aqui no Brasil. Está bonitaço o álbum de capa dura aqui. E mais do que só esse lançamento, acho que hoje a gente pode mostrar também um pouquinho das jogadoras que vão disputar a Copa do Mundo de 2023. E vamos nessa, né? Vamos nessa para a gente poder aqui, junto da galera, tá? Não só... Enquanto vem mais um sub aqui. Obrigado ao Vinicius, ao VHzinho. Estamos juntos, tá, gente? Obrigado pelos cinco meses. Pô, show de bola, hein? Show de bola. Maneiro demais. Eu gostei dessa seleção que a gente montou, tá? Gostei dessa seleção que a gente fez. E, pô... Eu vou até depois... O Gílio deu uma sugestão aqui também para a gente poder depois chamar a galera que está lá no Insta. Porque, assim, esse sorteio, se a galera engajar lá no post da Panini... Deixa eu pegar aqui o post, ó. Deixa eu botar o post aqui do lado. Para a galera poder... Seguir... Cadê? O post está aqui, rapaziada. O post está aqui. Eu vou botar... Eu vou até comentar, né? Aí sim... Eu já tenho o meu, né? Tenho o meu. Tá ligado? Já publiquei aqui, ó. Já deixei meu like para ajudar a sair os likes para a gente poder sortear, dar para a galera aqui na live o álbum. Fechou? Pô, muito obrigado, viu, Panini? Tamo juntasso. Foi só o nosso primeiro lançamento aqui. Quero que vocês me chamem sempre para poder mostrar para a galera e apresentar os lançamentos. E ainda mais da Copa do Mundo Feminina, que vai ser uma grande atração, que eu vou ter a honra de narrar mais uma vez e transmitir na KZTV, no YouTube, para todo mundo poder acompanhar a Copa do Mundo Feminina. E acho que é um pontapé muito legal do álbum Feminina. Aí a Xulia pergunta, a live continua? A live continua. A live continua. Só preciso me organizar aqui agora, porque... Ah, e deixa eu mostrar aqui de novo só e parabenizar, tá? O time de arte aí que fez a nossa seleção, que ficou muito, 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 muito bonita mesmo. E eu curti demais aqui a nossa seleção, inclusive com a nossa tarjinha aqui também, ó. Do lançamento, inclusive, da Panini na live do LFF. Deixou... Aí veio a pergunta, são todas como estão na figurinha? Não, todas não. Algumas sim, todas não. Obrigado ao Júlio que respondeu também no chat. Se eu mostrar para vocês como é que está aqui de figurinha, é brincadeira, tá? É brincadeira, ó. Cara, o abo é bonitaço. E aí